E aí galera, beleza? Aqui é o SoulFake. Bom, hoje eu tô aqui pra dar tapa. Só tapa de qualidade monstra, só combo brabo. Hoje eu tô aqui com um vídeo de textura. Fazia bastante tempo aí que eu não trazia um vídeo de textura, né? E é o seguinte, essa textura aqui é uma textura minha default aí, mais ou menos, né? O nome dessa textura é Fake Out, que é uma mistura de SoulFake com default, caso você não entendeu. E basicamente é isso, mano. Se você gosta de vídeo de textura, não esquece, já deixa o like aí embaixo e vamos lá pra nossas partidas. Só lembrando que eu tenho minha loja de Minecraft original, a Mine On. Se você quiser comprar o Minezão, o link tá aí na descrição, beleza? E beleza, vamos então pra nossa primeira partida. E é o seguinte, galera. Eu tô aqui gravando textura porque hoje eu tô cansadão de falar real. Fiz bastante live lá na Twitch hoje. Inclusive, se você não me acompanha lá, véi, você tá perdendo muita, muita coisa mesmo. Porque lá eu jogo com a galera, lá tem um monte de coisa que eu faço que... Meu Deus, o som tá meio alto. Que não vem aqui pro canal, hein? Então, véi, eu recomendo de verdade você acompanhar lá. Mano, eu tô com o kit errado. Puta merda, véi. Puta merda, véi. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Faz um tempo que eu não jogo aqui no Hypixel, véi. Eu dei uma paradinha de leve de jogar tanto Sky Wars. Nossa, tá lagando, hein? O servidor tá daquele naipe hoje. É... Eu tentei, inclusive, gravar ontem, na verdade, aqui em live, né? A galera que me acompanha na live já tá sabendo. E tava muito lagado. Pelo jeito, continua lagado. Vai ser treta, hein, mano? Vai ser treta. Odeio jogar lagado. Cês tão ligado já? Sempre reclama aí dos lags da vida. Beleza? Beleza? Nossa. Nossa senhora. Tadinho do cara, véi. Foi abduzido. Quer dizer, obliterado. Abduzido, nada a ver. Mano, essa textura é muito boa, velho. Como eu falei, né? É uma textura meio que defaultzinha. Então não é pra ter muita coisa mesmo. Então... Nossa. Tão fora do padrão do Minecraft, tá ligado? A única coisa é só que ela tem umas partículas bonitinhas e tal. Os itens de PVP e HG todos estão organizadinhos certinhos. Não. Isso, joga o cara pra cá. Isso. Eu preciso matar esse cara, véi. Ah, mano. Tá, beleza. Perdi a primeira partida, mas vamos que vamos. Como eu falei, eu tô meio cansado, véi. Então eu não vou ficar tentando pegar a partida boa. Eu queria, na verdade, fazer um videozinho hoje de ASMR, tá ligado? Mas, mano, como eu tô cansado... Mano, eu vim de novo com o kit errado. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Eu vim de novo com o kit errado. O que eu tô fazendo? Enfim, como eu ia dizendo, eu ia fazer um ASMRzinho aí, né? Um video só do meu mouse e do meu teclado enquanto eu jogo. Mas, como eu tô meio cansadão hoje e eu não joguei, não aqueci, não fiz nada hoje, basicamente, no Sky Wars. Então eu decidi tá fazendo um video de textura mesmo, que eu sei que vocês gostam, né, mano? E vamos que vamos. Tô com o meu kitzão agora. Agora nada irá me deter. Beleza? Já chegamos aqui no meio. Fala, amigão. Fala, amigão. Isso. Me põe em fogo aí enquanto eu te jogo lá pro Void. Boa. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi ótimo, na verdade. Beleza. Putz, mano. Eu tinha que... Eu tinha que pegar alguma coisa aqui nesse meio. Meu Deus, não vem nada, cara. Eu sou muito azarado. Eu sempre falo, mas ninguém acredita em mim. Boa. Varinha de Knackback, mano. Varinha de Knackback é a boa, na real. É a boíssima. Beleza. Beleza. Já jogo o cara pra longe. Nossa, quase que eu caí aqui, véi. Nossa. Tá, deixa eu jogar aqui uma speedizada. Hum... O cara vai ficar ali, véi. Eu vou ruxar nele, eu acho. Mano, essa textura é muito, muito boa, véi. É... Eu gosto muito das partículas dessa textura. Ela é bem no estilo que eu gosto mesmo, tá ligado? É... Não é à toa que... A textura tem meu nome, né, véi? Tá, o cara ali vai ficar chatão ali na ilha dele. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Que cara chato, hein? Vamos pra onde? Vamos pegar aquele cara ali, então. Que é o único que tá aqui no meio. Beleza. Você não vai correr não, né, cara? Tamo junto. Agora joga speed. Regen. Big scary. Que isso? Ele não morreu. Quê? Quê? Tá, já perdi duas, mano. Não... Não... Eu não posso vacilar, véi. Calma, aquelas ali foi pra aquecer, como eu disse. Hoje eu fiquei fazendo live o dia inteiro. E... Acabei não jogando muito Sky Wars. Então eu tô meio... Meio assim ainda. Mas calma aí. Já já vai fluir o bagulho aqui. Agora vai, agora vai. Beleza. Tô sem peitoral, né, mano? Porque esse servidor me adora. Esse servidor me adora. E aí ele me deixa jogando sem peitoral. Boa. Era exatamente isso que eu queria. Era exatamente jogar sem peitoral o que eu queria. Valeu. Já vai pra lá, amigão. Já pega esse daqui também. Já pega esse daqui também. GG. Nossa senhora. Já pega esse também. Mano, fiz a limpa. Boa. Fiz a limpa ali. Nice. Agora, deixa eu pegar aqui esse meio, véi. Eu não conheço esse mapa aqui direito. Eu acho que eu nunca joguei aqui, na verdade. Tem um cara ali em cima. Como que eu subo, hein? Como que eu subo? Nossa. Beleza. Cara com peitoral. Eita. Como que eu subo ali, hein? Alguém sabe? Alguém manja, galera? Alô. O que que não me contam? Como é que sobe? Beleza. Beleza. Nossa. Que cara bolado, véi. Nossa senhora. Sorte que eu consegui matar. Ih, deixa eu ver. Acho que aqui no meio não tem mais ninguém. Ali em cima, não. Cara, eu realmente não sei como esses caras subiram. Meu, que louco, véi. Que mapa doido. Eu acho que eu vou ficar esperando aqui, véi. Tem mais três players. E eu tô com medo. Tô com medo de perder. Já perdi duas. Não posso perder mais uma. Opa, calçola, mano. Os caras deixaram logo o que precisava pra mim. Beleza. 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 No lag memo te comba, irmão. No lag memo. Aqui a gente trabalha com o lag. E tudo bem. É nóis. Tá? Falta só mais um cara, velho. Ele tá ali em cima, mano. Eu já vou jogar enderpew ali. É isso. É isso. É isso. É isso. Opa. Ai. Ai, joguei as duas poções. Acabou meu mousepad ali, né? Mas GG. Foi de base. Foi de base. Tamo junto. GGzada. E vamo pra próxima. Beleza. Vamo pra próxima. Então, eu falei, velho. Eu tava só aquecendo, guys. Só no aquecimento. Agora vai. Agora eu quero ver quem vai me segurar, velho. Opa. Já vim com a Fire Resistance. Cadê o outro baú? Mano. Eu não sei onde é que tá o outro baú. Ai, velho. Fica embaixo da escada. Ah. Eu odeio ser ruim. Valeu. Não. Eu joguei minhas speeds sem querer, velho. Eu bati no scroll do mouse. Ah, não, velho. Ah, não. Eu tô sem speed. Eu espero que eu encontre uma speed aqui. Ok. Enderpeel. Enderpeel já é uma boa, hein? Enderpeel já é uma boa. Beleza. Eu vou subir aqui e vou tentar jogar essa Enderpeel lá do outro lado pra eu pegar os itens lá do outro lado também. Mas eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se chega Enderpeel lá, velho. Vou tentar. Foi? Foi! Boa, moleque. Estrategie. Estrategie. E pelo que eu tô escutando, a gente tem um cara aqui embaixo. Ah lá. Acabou minha poção, velho. Deu ruim. Não! Ah, o cara tem speed, velho. Ele é hack? Nossa, esse cara tá cheatado. Quer ver que esse cara tá cheatado, velho? É dois cheatado? Meu, é dois cheatado. Ó o cara que me matou. Ó o cara que me matou. Como vai? Opa! Opa! Nossa! Tá legit! Tá legit! Morri pra um... Pra um deus. Olha! Que que é isso, mano? Que ridículo. Beleza, galera. Vamos pra última partida. Peguei hacker ali, né, mano? Então... Já me dá uma... Já me dá um negócio, tá ligado, velho? Pegar hacker na partida já me dá um... Um negócio, mano. Não... Eu sempre falo. Eu não consigo animar depois de pegar o hacker na partida e ver que... Tá fácil, tá ligado? O cara literalmente voou na partida, tá ligado? O cara tava maluco. Usando hacker igual um... Um desgraçado. Nem tentou... Sei lá, mano. Fingir que não tava. Alguma coisa do tipo. Beleza. Vamos tampar aqui. E pronto. Tô bem. Ahn... Speed. Eu precisava de maçã na real, velho. Beleza. Eu vou ficar pegando item aqui enquanto a galera não vem toda pro meio. Porque depois, meu amigo, depois já era. Depois é tchau. Vamos pegar mais ali um baú. E GG. Acho que daí já dá pra... Opa. Enderpeel, mano. Enderpeel é brabo, hein? Jogar aqui meu speed. E bora. Agora eu tô pronto. Tô pronto pro ataque, molecada. Pronto pro ataque. Beleza. Matei um. Matei outro. Nice. Só vim pra pegar kill mesmo. Falou, rapaziada. É nóis. É nóis, rapaziada. Ahn... Cadê? Eu queria uma calça, na real. Aqui tem uma calça. Aí, moleque. Fudiu, mano. Fudiu, mano. Beleza. Um peitoral... Um capacete, quer dizer, né? Vou jogar aqui mais uma speed, uma regen. Vamos ali pro... Mais um cara. Opa. Tinha escutado coisa, eu acho. Beleza. Ih, amigão. Ih, amigão. Você se deu mal agora, hein? Ah, meus hit não pegam. Só combo. Só combo de qualidade. Não, brincadeira. Isso daí não foi um combo, né? Tadinho. O cara nem virou pra mim. Mas teve bastante combo até nesse vídeo, vai? Vamos concordar que essa textura é a textura do combo. O bagulho tem meu nome, tá ligado? Aí não tem o que fazer. Você comba... Você não precisa nem clicar pra combar. Não, aí já é hack, né, mano? Aí é esses malucos que me matam. Beleza. 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 Mano! O cara não morre, parça. Que que é isso? É o homem de ferro? What the fuck? O cara nem tava bem de armadura, velho. Tá, beleza. Temos um último player que eu não faço ideia de onde que o cara tá. Vou só tomar aqui uma Fire Resistance. Ah. O maluco tava escondido no esgoto, velho. Isso é um rato. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, espero que vocês gostem aí dessa textura maravilhosa que eu trouxe hoje pra vocês. O link tá aí na descrição pra você baixar. Me acompanha lá na Twitch. É isso, basicamente. Tamo junto. Valeu, todo mundo. E tchau.